Pronto, então é isso. É isso tudo. É o quê? O que é que é emocionado? Esta é uma merda emocionada. Um gajo a fechar o vestido à outra. Isto é uma pareleirice comprado. Qualquer dia. Também já podemos casar. Está tudo bem. Essa cor aí nos ombros é realmente um bocado a pareleirar. É. Mas é de Benfica. Por acaso. Por acaso se vai isolar.